Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal E dessa vez aqui eu vou trazer aqui um vídeo rápido Infelizmente eu vou estar passando aí só o slide aí na tela Enquanto vocês vão vendo minha cara feia aqui em cima falando O que eu vou estar falando nesse vídeo aí? Uma coisa assim muito chata que está acontecendo ultimamente Depois que começou a explodir esse negócio de carro antigo de novo Antigamente você achava um Opala, um Fusca até por 900 reais Hoje em dia um Opala caindo aos pedaços, o Sineco está pedindo 5 mil reais Uma carro seria pela metade de 1.300, entende? É uma coisa assim, está um absurdo E peças de detalhe original de fábrica é pior ainda, está um absurdo digamos Então se vocês forem vendo aí essas imagens aí Foram peças que vieram junto com o meu carro Quando eu, infelizmente tinha um carro E assim, eram peças originais que estavam desgastadas com o tempo Então, essa primeira imagem vocês podem ver, ela estava bem suja Eu simplesmente peguei, limpei ela, dei uma lavada com detergente neutro Lavei e sequei E comecei a fazer a, digamos assim A pegar o interior dela E preencher com a fita assim para não vazar tinta preta para dentro Eu efetuei a pintura na borda Uma coisa bem simples de fazer, quando eu usei no caso a tinta, todo o motivo que eu tinha em casa Após esperar o tempo para secar Eu peguei ela, tirei o plástico do meio E pintei o interior com Eita, agora para lembrar agora Com a tinta esmalte, agora não lembro o azul que era Eu acho que era o azul oceano, alguma coisa assim Que ficou bem legal E depois disso eu esperei secar Dei mais uma mão para ficar aquela camada bem grande assim Para não desbotar e não estragar a tinta com facilidade Dei mais uma vez o contorno E aí beleza, eu terminei essa peça no emblemopala Eu fiz praticamente o mesmo procedimento Só que esse eu já tive um probleminha maior Como ele tem muita curva, eu não consegui preencher ele totalmente Então eu fui fazendo devagarzinho as bordas O que a borrana limpava lá com um contornete com tiner Após isso eu peguei ele, terminei naturalmente E lá no cantinho eu consegui preencher e fazer a proteção Pintei um lado com o mesmo azul que eu pintei o emblemopala E o canto vermelho que é da peça Que eu estava na dúvida se era vermelho ou se era um vinho Quando eu fui ver a peça original era vermelha Era, eu pintei ele de vermelho Ferrari E ficou assim, bem legal assim Então galera, essa aí foi a dica rápida aí Infelizmente essas daí são coisas bem lá do início do meu blog Aliás, inclusive eu vou deixar o link do blog aqui na descrição Vou voltar a ativar o blog E tá trazendo mais coisas aí Eu vou tá trazendo os próximos vídeos aí também Restauração de Coifa E... Restauração da grade do Opala 79 Esse daí é um vídeo que eu fiz, ficou muito legal Não é um vídeo, mas sim, infelizmente assim Os dois serão slide também E... Vamos lá assim, né Por enquanto que ainda não chega nenhuma peça aqui Como vocês sabem, eu ainda estou sem carro Então, se acaso você gostou Não esqueça de deixar seu like aí Não esqueça de compartilhar De... Espalhar aí o nosso canal aí pros amigos Nos vemos no próximo vídeo Falou!